Então, o nosso paciente C, 45 anos, casado há 12 anos, dois filhos de 11 e de 7 anos, engenheiro químico há 16, trabalha na mesma empresa, esposa trabalha na sua mesma empresa na área de RH, procedência remota e atual de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para quem não conhece. Sua queixa, preocupações constantes com questões familiares e o trabalho, que pioraram muito há 10 anos. Nasci ansioso doutor. Não, não sou eu, não é autobiográfico. O paciente refere que sempre foi uma pessoa ansiosa, se recorda desde a infância ter preocupações que algo ruim poderia acontecer com seus pais, mas se refere que, embora essas preocupações causassem um certo grau de sofrimento, nunca foram limitantes a ponto de causarem prejuízos escolares ou pedagógicos ao longo da infância e adolescência. Porém, antes das viagens de passeios escolares, ficava à noite sem dormir e com dor de barriga. Eu entendo ele, coitado. Nega ter realizado qualquer tratamento psicológico ou psicoterapico nessa fase e atribui seus sintomas ansiosos e preocupações excessivas ao fato de ter passado por uma perda importante durante a infância. Mencione que, aos 4 anos de idade, seu irmão, que na época tinha 8 anos, faleceu vítima de atropelamento. O paciente mencione que não se lembra muito de como os pais eram antes do falecimento do irmão. Mas se recorda que a sua mãe apresentou vários episódios de depressão, que hoje ele percebe, ele entende do que se tratava e de ser uma pessoa muito triste a maior parte do tempo e sempre muito preocupada com ele. O pai sempre uma pessoa muito reservada, introspectiva e foram poucas vezes que o pai conversou com ele a respeito do falecimento do irmão. Refere que, se fosse ele, não conseguiria passar por isso como seus pais e tem muito medo de que algo ruim aconteça com seus filhos. Estudou na mesma cidade durante a graduação e continuou a morar com os pais. Logo após se formar, foi efetivado na empresa em que fez estágio durante a graduação e se desligou dessa empresa quando recebeu uma proposta para trabalhar na empresa em que está hoje, onde conheceu a sua esposa. Ambos trabalham na mesma empresa até a atual data. Durante a faculdade começou a fumar e, pela ansiedade, chegou a usar dois maços por dia e beber eventualmente com mais frequência, mas refere que, desde o nascimento dos filhos, não bebe mais, mas continua fumando. O paciente refere que, ao longo da sua vida acadêmica, profissional e pessoal, sempre foi bastante preocupado com tudo em que situações pontuais, como finalização da graduação, mudança de casa, casamento, entre outros, percebia que seu nível de ansiedade aumentava e que permanecia mais tempo perseverando em pensamentos relacionados ao seu foco de preocupação. Após o nascimento do primeiro filho, refere que suas preocupações passaram a ser muito intensas. Preocupações de que algo ruim pudesse acontecer com ele, com a sua esposa, medo de perder o emprego, quando deitava para dormir, muitas vezes demorava para conseguir iniciar o sono, não se desligava, ansiedade, angústia, dificuldade de atenção e concentração. Nessa época procurou um colega psiquiatra que prescreveu paroxetina 20mg por dia e depois a dose foi ajustada até 60mg. Porém, os efeitos adversos eram intoleráveis. O paciente refere que apresentou quase nenhuma melhora, que os efeitos adversos eram o pior do que a sua melhora clínica, tinha náuseas, dor de cabeça, vômitos, queda do desejo sexual, dificuldade enorme para ejacular. Saibam que a paroxetina é uma das medicações usadas por ator da indústria adulta. Bom, cada um tem a vida que merece. Paralelo ao tratamento farmacológico, iniciou terapia cognitivo-comportamental. E a gente já começa a falar, quando um transtorno de ansiedade não melhora nada com paroxetina, paroxetina tem todos os seus defeitos, a gente sabe, mas a coisa normalmente não vai tão bem. Sintomas pioravam mesmo com a medicação e seu nível de ansiedade era bem maior do que antes do nascimento do filho. Com o nascimento do seu segundo filho, 4 anos depois, o paciente apresentou o pior importante dos sintomas. Refere que eram os mesmos, porém com maior intensidade. O psiquiatra que prestava assistência na época fez a substituição de paroxetina por esse taloprã até 30mg por dia sem melhoras, apresentando os mesmos efeitos adversos da paroxetina. Lembra de ter testado Venla na dose de 75mg por dia, que é uma dose de quase placebo. Não lembra por quanto tempo. Fluvoxamina até a dose de 200mg por dia, por dois meses. E fluoxetina, que disse que tomou um comprimido e foi horrível e não quis mais insistir. Permaneceu por cerca de três meses com alguma dessas medicações, que não se recorda qual, sem melhora. Sendo então prescrito sertralina e reajustado até a dose de 200mg por dia, medicação essa que estava fazendo uso quando chegou para avaliação em meu consultório. Nega qualquer sintoma, antes que vocês perguntem, de hipomania em sua história. Diminuição da necessidade de sono, quando não dorme fica acabado, bem-vindo. Nega aumento esporádico da libido, aumento da compulsão por compras, pressão por falar, aumento da energia ou outros sintomas sugestivos na sua história. Antecedentes. Não tem doença de base, não usa bebida nos últimos anos, fumante 20 anos, maço, realiza a caminhada leve quatro vezes por semana. Familiar. Mãe com depressão recorrente, pai sempre ansioso, sem tratamento. desconhece o histórico psiquiátrico de demais familiares. No exame, o paciente consciente, orientado, senso crítico, eutímico, porém ansioso com o discurso acelerado na consulta. E aí vamos lá. Chegou um exame farmacogenético para avaliação. Então, para quem fica curioso, vamos olhar a primeira listinha lá, como é que funciona. Vai vir um monte de coisa aqui, e aí vai estar escrito medicações que você, teoricamente, poderia usar, tá? Na listinha azul. Isso não é necessariamente realidade. Por quê? Porque os laboratórios, eles se baseiam no CEPIC e no farm GKB, para poder pôr o resultado no laudo. O que eu quero dizer com isso? Se uma medicação, todos os antidepressivos estão testados por um gene, que eu vou falar, o FKBP5, que esse camarada tem aqui. FKBP5 é um gene que é a coxa perona do receptor de glicocorticoide. O que que essas palavras bonitas querem dizer? Quando você pega um rato e dá um choque no rato, o rato vai liberar cortisol, esse cortisol vai cair na corrente sanguínea do rato, e esse cortisol vai se ligar num receptor de glicocorticoide. Então, chave fechadura, aquilo funciona. Isso vai fazer toda uma ativação, vai lá para o eixo HPA e vai fazer com que o cortisol pare de ser liberado posteriormente. Isso é o saudável, isso é o normal. Eu dou choque no rato agora, daqui algumas horas ou um dia, o cortisol dele está voltando ao normal. Existem alguns ratos, seres humanos, inclusive eu, que tem uma alteração no FKBP5, em que este FKBP5 tem um defeito nessa coxa perona. E aí a gente não consegue fazer o encaixe do cortisol no receptor de glicocorticoide. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou dar o choque no rato e vários dias depois aquele rato ainda vai estar com uma hipercortisolenemia, palavra bonita, né? E ele não vai ter desativação do eixo HPA. Qual que seria um jeito fácil de testar isso sem genética? Teste de supressão com dexametasona de 1mg. Você faz num dia, no outro dia você tem que estar com a supressão ativa. Pacientes com alteração em FKBP5 não tem essa supressão. Isso é bom ou ruim? Quem vota que é bom, levanta a mão. Quem vota que é ruim, levanta a mão. É ruim para quem? Para o sujeito, mas é ótimo para a natureza, teoricamente. Tudo que a gente encontra na farmacogenética, se existe um defeito genético, um defeito psiquiátrico, um defeito de alguma forma, e a gente está aqui há milhões de anos, a natureza de alguma forma privilegiou aquela alteração para continuar existindo. Um rato estressado, um rato com cortisol alto, é um rato vigilante, é um rato que dorme mal, é um rato que está sempre ansioso, é um rato que está sempre preocupado à procura de uma cobra, ou seja, é um rato que vai sobreviver mais. Aí a qualidade de vida dele, a natureza não está preocupada com qualidade de vida de ninguém, está preocupada com sobrevivência e procriação. Então, se você sobrevive, você procria e você não sai da sua toca, ótimo, temos aí uma vantagem evolutiva. Ah, mas e o TDAH do tipo hiperativo, com uma ativação occipital, blá, 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 blá. A gente precisa de alguns camaradas malucos, sem medo, entediados, que vão descobrir novos territórios. Só que se todos eles forem em TDAH do tipo hiperativo, que se entediam com facilidade, eles vão chegar no novo território, cada um vai dispersar e ninguém vai construir o ambiente. Então, eu preciso de um bicho ansioso, eu preciso de um bicho aventureiro, eu preciso de várias coisas ao mesmo tempo, e isso é a singularidade que a gente encontra na natureza. Então, se todos forem ansiosos, eles vão morrer de fome, porque eles não vão conseguir sair para explorar os novos lugares. Se todos eles forem exploradores e não ansiosos, eles não vão desenvolver aquela região. Olhem para o cachorro de vocês, eu já tive, eu tenho hoje um Golden, já tive dois Shih Tzus. Um dos Shih Tzus que eu chamei de Jung, nunca chamem um cachorro com nome de psiquiatra, que isso dá problema, ele tinha sérios transtornos psiquiátricos. E esse cachorro, ele era muito, muito, muito ansioso com qualquer barulho relacionado a chuva ou barulhos agudos. E esse cachorro fez uso de paroxetina durante um tempo e ficou muito melhor. E aí você fala, e a obsessão? O transtorno obsessivo compulsivo, provavelmente, 1% da população tem, mas os sintomas obsessivos compulsivos existem em uma parcela muito maior, que eu garanto para vocês, que vocês virem o chinelo virado aqui, vários de vocês vão desvirar para a mãe de vocês não morrer. Isso é um pensamento mágico, porém, mesmo adulto, a gente sabe da irracionalidade daquilo, a gente sabe de quanto é ridículo, a gente faz disfarçado, mas vai lá e desvira. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Quando existe mais de uma hora daquela atitude relacionada ou a limpeza, ou a simetria, ou a conferência, ou a pensamentos proibidos, sexualidade, violência, etc., porém, ou prejuízo funcional. Então o camarada checa 10 vezes a porta e o gás, gasta 10 minutos, isso é toque? Pela uma hora, não. Mas isso tem um prejuízo funcional, ele já perdeu dois empregos. Então ele não tem controle sobre aquele ato que ele está realizando. E na natureza? Provavelmente as mães que checavam se seus filhos estavam bem, se tinha comida, se não tinha um urso dentro da toca, se tudo estava bem, etc., tiveram uma vantagem também evolutiva. Então tudo, se a gente buscar, vocês vão ver cachorros que ficam checando toda hora se o osso que ele colocou debaixo da caminha dele está lá de novo, enquanto alguns outros vão e vão esquecer daquilo. Eu posso tanto causar sintomas obsessivos compulsivos em animais, quanto eu posso tratá-los com tratamentos farmacológicos. Então tudo na vida tem uma explicação, a gente só não sabe a maioria delas. Aí você olha a lista. Luiz, então eu vou usar a brupropiona para esse paciente, certo? Paciente ansioso, que não dorme bem, está tenso, angustiado, a brupropiona é a melhor solução, concordam? Não, claro que não. Então ninguém vai ser retardado aqui a ponto de falar, vamos seguir o exame farmacogenético e vamos dar brupropiona para esse sujeito. A brupropiona é uma ótima medicação noradrenética dopaminérgica, porém é uma péssima medicação de escolha para qualquer transtorno de ansiedade. Ela costuma piorar transtornos ansiosos, costuma piorar insônia, irritabilidade. Então a gente brinca que ela é um ótimo Robin e não o Batman. Ela está sempre com o inibidor seletivo junto ou com um dual sendo prescrito. Casos pontuais que a gente vai prescrever brupropiona e monoterapia para aquela senhora na perimenopausa, que está cansada, está desanimada, com a libido baixa, é zero ansiosa e tem alguns sintomas do climatério. É claro, normalmente vai vir a comparação de outros. Então, por favor, não usem esses laudos para basear o que vocês vão escolher. Vamos basear no que a gente não vai fazer. Aí vamos olhar aqui. Os genes. Então temos um gene MTHFR2C19, 2D6, 2C9, 1A2, blá, blá, blá. Então vamos para a minha lozinha aqui, para a gente tentar conversar sobre o assunto. Então vamos pegar esse caso aqui. Então, caso 1 de transtorno de ansiedade. Alguém duvida que é um TAG? Então está bom. Então, vamos lá. 2D6 normal. O que quer dizer 2D6? 2D6 é uma das mais importantes citocromos da família do CYP450. Existem mais de 100 variantes descritas para CYP2D6 e algumas são relevantes e outras não. E aí a gente tem na genética algo que a gente chama de as estrelinhas, que são os alelos ali, as variantes normais, selvagens, que são as mais comuns na população, e aquelas que têm defeito. Então, dependendo do tipo de estrelinha que a gente for ver, aqui é a estrelinha 1 e a estrelinha 2, são variantes selvagens normais. Então aquela pessoa vai metabolizar conforme deveria. Então, como é que é o jeito que eu sempre explico em todas as aulas que eu acho que é o mais fácil de entender? A gente sempre pega aqui. Rapidinho, para quem já viu a aula não ficar entediado. Essa parte aqui seria, por exemplo, o nosso nível sanguíneo. Então eu coloquei paroxetina. A paroxetina é a água que está aqui dentro dessa garrafa. Se o ralo da garrafa tiver 2 centímetros, esse é um ralo normal. Seria um score de atividade 2. Então a paroxetina vai escoar na velocidade em que foi programada pela indústria farmacêutica para a maior parte da população. A indústria farmacêutica vai trabalhar sempre com o comum. Se você é exceção, azar o seu. Então, se a bula vai falar de paroxetina 20 a 60 miligramas, é porque na maior parte das pessoas 20 a 60 miligramas vai dar um nível sérico X, Y, Z, que vai tratar aqueles transtornos psiquiátricos que você está se prestando a tratar. Agora vamos imaginar que esse ralo aqui, em vez de 2 centímetros, tem 1,5 centímetro. Essa água, a paroxetina, vai escorrer mais devagar para fora do organismo, concordam? Então eu vou dar paroxetina um dia atrás do outro e esse nível de água vai subindo porque o ralo é entupido e está vazando aqui na minha mão. Então este ralo aqui vai começar a atrapalhar a escoação, escoamento, vocês entenderam? Da paroxetina dentro do nosso organismo. Então eu vou fazer um nível sérico maior, vou ter mais disfunção sexual, vou ter mais dor de cabeça, vou ter mais enjoo, mais ganho de peso, mais tudo que vocês quiserem pôr na conta da paroxetina. Porém, a medicação provavelmente vai funcionar. Há europeus, portugueses, espanhóis, italianos e alemães, que são a maior parte dos caucasianos que colonizaram aqui e vieram como imigrantes, são metabolizadores intermediários. Grande parte deles tem essa configuração. O que é isso? É o famoso meia boca. Eles metabolizam de uma maneira mais devagar. E aí tem um estudo de alguns anos atrás, de uma revista de grande impacto, que fazia o seguinte, a correlação de 2D6 com suicídio. E aí ele fazia a comparação das últimas quatro décadas, de 1970 até 2010, com a taxa de suicídio de portugueses, espanhóis, italianos e alemães, com a Europa de cima, que é chamada de Países Baixos. E lá a maior parte do 2D6 é normal. E o que ele via? Que de 1970 para 2010, a taxa de prescrição de antidepressivos subiu em cerca de 20 vezes. Porém, a taxa de suicídio dos países lá de cima, desconsiderando a depressão sazonal, que seria um viés, caiu muito mais lá em cima do que em Portugal, Espanha e Itália e Alemanha. Por quê? Uma das conclusões é, como as pessoas são intermediárias de 2D6, e 2D6 metaboliza a maior parte das medicações, o remédio funciona? Sim ou não? Se ele funciona, por que não melhora? Primeiro que o antidepressivo não previne suicídio, isso a gente já está bem claro, eu sou acima de 65 anos de idade. Tudo bem. Mas qual seria o motivo para não funcionar? Provavelmente drop-out. Pessoas intermediárias com ralo meia boca vão ter mais efeitos adversos e vão largar o tratamento. Então não existe um bom tratamento sem adesão do paciente. Eu posso passar para vocês azitromicina uma vez por dia ou cefalexina quatro vezes por dia. A taxa de adesão depois de 14 dias com cefalexina de 6 em 6 horas é muito menor. Porque é difícil. Então quais são as coisas que importam numa medicação? Possologia e efeitos adversos. Se tiver efeito adverso, pode ser o melhor remédio do mundo. Se mata o paciente ou der interferon. Interferon para tratamento de hepatite C. Todo mundo que já teve paciente sabe o quão difícil é o paciente terminar os 6 meses a um ano. Enquanto hoje existe um tratamento de 300 mil reais que consegue combater o vírus da hepatite C em 95% de cura, se eu não me engano, com muito pouco efeito adverso. Então a taxa de sucesso, só de completar o tratamento, isso já muda muito. Então voltamos para a paroxetina. Um metabolizador meia boca vai ter mais efeito colateral. E o ralo que não existe? Vamos imaginar que não tem centímetro nenhum aqui. É aquele camarada que vai tomar a paroxetina e vai xingar o psiquiatra e nunca mais vai voltar lá. Porque ele vai passar muito mal com poucos comprimidos. E aí o que eu sempre brinco, ele vai no colega do lado e vai falar, doutor, ele me deu um remédio horrível, qual remédio que ele deu? Paroxetina. Você fala, eu não gosto mesmo. Por que eu uso tanto a paroxetina? Porque 80% dela é metabolizada por 2D6. Então ela é quase um exemplo prototípico de uma medicação pura de metabolização. Diferente de outras. Tem medicação que é metabolizada por 5, 6 citocromos. Então a paroxetina, ela é purinha de 2D6, ela é um bom exemplo para dar. Aí você fala, Luiz, mas não estou entendendo. Esse cara tomou paroxetina e ele é normal. Por que ele passou tão mal? Aí a gente vai para mais alguns detalhes. Eu poderia ter um ralo muito grande, maior que 2 centímetros, que seria um metabolizador ultra rápido. Esse cara tomaria paroxetina e pareceria água. Então não tem efeito colateral, mas também não tem efeito terapêutico. Esses pacientes, eles vão por vezes usar doses gigantescas, sem efeito colateral e sem resposta. Só que já foram encontradas até 13 cópias de alelos de 2D6, sendo que o normal seriam duas funcionais. Imagina eu ter um metabolizador mega ultra blaster rápido. Ele não consegue fazer nada, nem tomando uma caixa de paroxetina por dia. Então você fala, Luiz, mas eu continuo sem entender. Está normal aqui. Por que paroxetina não funcionou? Vamos para o resto. 2C19, metabolizador ultra rápido. O que 2C19 faz? 2C19 metaboliza esse talopran, que ele tomou 30 miligramas sem resultado também, com efeito colateral também. Metaboliza sertralina, que é o que ele estava tomando, 200 miligramas, também sem resposta. Metaboliza amitriptilina e algumas outras drogas tricíclicas. Então a gente já sabe que se eu for dar alguma dessas medicações, provavelmente eu vou ter que mirar em doses maiores. Então seria já um dado para saber. Se eu quiser usar, posso, mas eu vou ter que mirar em uma dose que eu não conheço. E aí você vai sair da bula. Psiquiatra adora fazer coisa off-label, mas lembre-se, toda vez que a gente vai para o off-label, a gente está se arriscando, porque a gente está fora da garantia. Pode fazer? Pode, mas só conta e risco. Assim como o ketamina, uma medicação excelente, já tive mais de 50 pacientes que fizeram. Porém, a gente sabe que enquanto a Anvisa não reconhece, ainda continua sendo off-label. Agora vai ter a esquetamina intranasal. 2C19, 1A2, 3A4. 1A2, metabolizador normal, induzível em fumantes. O que 1A2 faz? Metaboliza fluvoxamina, agomelatina, olanzapina e clozapina. Induzível em fumantes quer dizer o quê? Que pacientes que usam mais de 7 cigarros por dia, 1 cigarro de maconha por semana, muito brócolis, muita couve-flor e muita carne queimada, sabe aquele pretinho do hambúrguer que faz na frigideira? Essas pessoas que são normais a priori passam a responder com uma metabolização ultra rápida. Então, se ele está tomando, é um paciente esquizofrênico, que está usando olanzapina 10mg e fuma, e aí é o meu desafio, achem pacientes esquizofrênicos que não fumem. Esse paciente, se tiver esse genótipo de 10mg, ele está usando 6, 5mg de olanzapina, porque ele acelerou a metabolização de 1A2. Então, já sabemos também que esse paciente é fumante, e eu nem pensaria em fluvoxamina, agomelatina, aqui olanzapina e clozapina nem teria indicação. E aí continuamos indo. Vamos falar aqui de vários genes de resposta reduzida. O FKBP5, aqui eu brinco que existe uma tríade do inferno. Qual é a tríade do inferno em pacientes psiquiátricos com exames farmacogenéticos? FKBP5 alterado, ABCB1 e SLC6A4. Eu vou explicar esses três com mais detalhes. Então, FKBP5, eu acabei de explicar para vocês. Ele libera cortisol e o cortisol não baixa o nível do HPA. Esse paciente vai viver ansioso desde que nasceu até morrer. Tem cura? Não, não existe nenhum tratamento específico. Existem clinical trials, ou usa corticóide em dose baixa, alguns tentando mirar nesse receptor, mas não, não tem nada. E aí, por que eu estava falando para vocês? É um gene que vai dar má resposta em qualquer antidepressivo. Aí você fala, Luiz, mas no farm GKB só está falando da... O que ele está falando? Da mirtazapina, da venla, da desvenla, do citaloprã, citaloprã e paroxetina. E o resto? O resto não foi testado. E se não foi testado, eu não posso acusar. Então, lembre-se disso. O que vocês vão encontrar no laudo é o que é oficial. Mas a clínica, que é soberana, vai falar, se todos os antidepressivos testados tiveram o pior resultado com o FKBP5 positivo, por que raios, a sertralina, a duloxetina, a fluvoxamina, não teriam uma pior resposta? Ela vai ter uma pior resposta. Só que é como julgamento. Se você não tem prova, você não pode acusar. Então, na lista, vai para a tabela azul, como vocês viram lá. Mas todas as medicações, clinicamente falando, deveriam estar na tabela já, diria, amarela. Ou seja, eu vou ter uma resposta provavelmente pior por causa de cortisol alto. Cortisol alto só atrapalha o tratamento psiquiátrico e, no geral, atrapalha todas as outras áreas. Então, esse camarada tem FKBP5 positivo, e eu tenho também. GRIQ4, um receptor de glutamato, mas aqui é mais relacionado à depressão. GRIQ4, um receptor nível de evidência baixo para teste do lítio. O lítio é uma ótima medicação, só que ela tem um único gene de evidência aqui, nível 3, então a gente não deve guiar se vamos usar ou não o lítio por um exame farmacogenético. Paciente com risco de suicídio, transtorno bipolar, que é nível de evidência, guideline nível 1, junto com o ácido valproico, independente se está no exame farmacogenético ou não, vocês vão usar o lítio, independente do que está escrito aqui. Então, a clínica é soberana, nunca façam com que um exame complementar, subsidiário, ultrapasse. Então, você vai testar. Agora, claro, um paciente que não tem muita indicação de lítio, e aí eu olho esse exame, eu já sei que um dos cinco mecanismos propostos pelo lítio, provavelmente não vai funcionar adequadamente, mas é só um dado de nível de evidência 3. E aí eu tenho receptores HTR1A e HTR2A. Se vocês lembrarem, esses receptores são aqueles camaradas, os receptores pós-sinásticos de serotonina. O 5HT2A, o que ele faz? Ele dá o hiperarousal, ele aumenta a excitabilidade daquele animal. Então, por exemplo, um leão vai beber água, se eles escutam do lado dele, ele vai se virar e ele vai estar ativo. Por quê? Porque o 5HT2A, ele é responsável por você ficar ligado no seu ambiente. Se você der trazodona 1 miligrama, você vai bloquear 50% no ser humano dos receptores 5HT2A, antagonizar. E se você der 10 miligramas, você vai antagonizar 100% dos receptores. O leão, ele vai tomar água e ele não vai ficar tão ligado no barulho do seu ambiente. Não dá sono, tá? Mas ele ajuda, ele tem um pequeno efeito ansiolítico de diminuir a hiper excitabilidade. E o que esse gene que ele tem aqui tem de resposta? Uma hiperexpressão de receptor 5HT2A. Ou seja, esse cara tem mais do que deveria, provavelmente, no seu neurônio pós-sinático. Então, ele é facilmente excitável pela serotonina. E o 5HT1A? O 5HT1A é aquele receptor escondido que todo mundo esquece, pré-sinático, somatodendrítico, que fica lá em cima do neurônio e ele vai fazer o quê? Ele é o freio da serotonina. Se você tem muita serotonina na fenda cinática, ela vai grudar nesse receptor aqui, gente. Então, vamos lá. Grudou nesse receptor, vai mandar uma mensagem para o seu cérebro. Pare de liberar a serotonina. É um freio. Aí você fala, Luiz, então, por que a buspirona e os antidepressivos que são agonistas de 5HT1A têm um efeito antidepressivo e ansiolítico? Por dessensibilização de receptor. Então, eu vou grudar tão forte e tão rápido nesse receptor que eu vou fazer ele parar de funcionar. E aí, depois de 21 dias, eu vou ter um efeito ansiolítico da buspirona, que é um efeito também em meia boca. Quem usa para tratar transtorno de necessidade generalizada sabe que não é a maravilha que foi preconizada na década de 90. Então, esse receptor, ele também tem alteração. Aí, vamos lá. Qual o outro receptor que ele tem alteração? Esse é o que vale a importância da gente aprender. SLC6A4, o receptor do transportador de serotonina. Esse estudo, teve um estudo fantástico de CASP, de 2003, um estudo muito bem conduzido, muito bonito, em que ele avaliava o seguinte. Ele avaliava 850 crianças, praticamente. E o que ele fazia? Ele via, dos três, numa cidade de 100 mil habitantes, então, um N de mil é bastante representativo, dos três aos 26 anos, aqueles adolescentes e crianças, e ele mirava nesse transportador. E aí, ele tinha três configurações desse receptor. O SLC6A4, que é o transportador, curto-curto, CC, o curto-longo, e o longo-longo. Você fala, Luiz, pelo amor de Deus, fala a minha língua. O curto-curto é, tem algumas pares de bases nitrogenadas faltando. Então, ele tem uma menor expressão de transportador de serotonina naquele animal. O curto-longo, novamente, o famoso meia-boca, não é nem o curto-curto, nem o longo-longo. E o longo-longo seria, teoricamente, a melhor expressão, seria um receptor normal do transportador de serotonina. Então, vamos lá. E ele acompanhava essas crianças, e o que ele viu? Ele pegava estressores ambientais infantis. O que é estressor? Tinha um 15. Então, maus tratos, abandono, violência sexual, violência física, negligência, tudo isso. E acompanhando. Olha, este paciente teve zero, um, dois, três e quatro. Se vocês quiserem, tem uma aula nossa do canal do BIP, lá do professor Jair Mari, que é o nosso chairman. Agradeço o Jair Mari, que é uma grande inspiração para mim. Que ele fala sobre esse estudo com mais detalhes, vocês vão achar lá. Que chama Depressão Epigenética e Inflamação. E aí, este estudo, o que ele acompanhava? Risco de depressão em crianças que tiveram maus tratos ou não tiveram. Então, você acompanhava quantos episódios, quantos fatores estressores teve e o risco de depressão. Resumo da história. Crianças que tiveram maus tratos e eram longo, longo, elas não alteraram a quantidade de episódios depressivos até os 26 anos. Crianças que eram curto, curto, tiveram mais do que o dobro de depressão ao longo dos 26 anos de idade. E o meia boca estava bem aqui no meio do caminho, o curto longo. O que isso quer dizer? Isso provavelmente não foi replicado, é um estudo muito bonito, mas difícil de replicar, que mostrava que talvez esse fosse um gene já diferente de farmacogenético, um gene preditor, ou seja, um gene da resiliência, o quanto que você consegue aguentar o estresse sem cair. Porém, na farmacogenética, a gente não usa para isso. Eu uso para saber. Eu vou ter uma melhor ou uma pior resposta a inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esse paciente é curto, curto. Então, esse paciente, além de provavelmente ter esse preditor, ele responde muito mal a inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é o sítio onde a medicação vai agir. Imaginem só, eu dou estaloprã, o estaloprã entra no organismo da pessoa, ele passa a barreira hematocefálica e ele tem que grudar no receptor. Se eu não tenho receptor para grudar, o mecanismo vai ser falho. O único mecanismo antidepressivo desse estaloprã é a inibição da serotonina, da recaptação de serotonina. Então, eu preciso de um receptor íntegro para aquilo funcionar de uma maneira adequada. Então, todo mundo que mexe no transportador de serotonina, teoricamente, neste caso aqui, está fadado a não funcionar bem. E aí, começa a gente a pensar, o que sobra? O transportador de dopamina, da brupropiona? Não. Sobra o transportador de? Isso mesmo, noradrenalina. O receptor e o transportador de noradrenalina poderia ser uma solução. Você fala, Luiz, mas não é a melhor medicação para um paciente com ansiedade. A gente tem que usar a serotonina, mas às vezes a serotonina falha. E às vezes ela deixa a gente na mão e aqui, provavelmente, por este mecanismo, não funcionaria bem. Aí você fala, então vamos pensar em outras opções, o que a gente pode usar? Fala, vamos usar mirtazapina? Mirtazapina é uma ótima medicação, só que engorda muito, muito ganho de peso. Então, normalmente, não é a primeira escolha, tem uma potência excelente junto com o Venla, o professor Stahl batizou de California Rocket Fuel, mirtazapina e venlafaxina em dose alta, etc. Mas, a gente normalmente não é a primeira escolha nesses casos. E aí a gente vai pensando nas outras possibilidades. Ah, Luiz, então vamos usar a desvenlafaxina, poderia, só que o 3A4 desse paciente é pobre, então a chance de ter efeitos adversos com desvenlafaxina é maior. Além do mais, a desvenlafaxina é metabolizada por as UDPs e a glucoronidização das moléculas. Então, talvez não seria a melhor escolha. Venla, o paciente usou, mas não se esqueçam, Venla é uma medicação estritamente serotonérgica até 75, 125, quase 150 miligramas. Ela só vai se tornar noradrenérgica acima de 150, acima de 225, 300, um pouco dopaminérgica. Ou seja, também talvez não fosse a melhor escolha e o paciente já tinha usado mais só a dose serotonérgica. Qual escolha foi feita para ele? Foi feita para ele a escolha da duloxetina. Você fala, ué, mas duloxetina não é só para dor, não é só para fibromialgia? Não. A duloxetina tem o seu lugar como antidepressivo e ansiolítico igual às outras medicações. É que o nicho que ela foi parar acabou sendo dentro da fibromialgia. Mas isso não quer dizer aquilo que a medicação faz. Do mesmo jeito que a fluvoxamina acabou nichada para toque. Mas ela não é uma medicação para toque, ela é uma medicação que funciona para outras utilidades. Então, cada uma das moléculas vai se encaixando num lugar. Mas isso não exclui o fator de tratamento desses pacientes. E a única alteração que tinha a mais, ABCB1, que é o receptor de glicoproteína P. O receptor de glicoproteína P, o que ele faz? Ele não deixa passar a barreira em mato tecidual. Ou seja, ele tem uma hiperexpressão de uma glicoproteína que trava a entrada de vírus, bactérias e xenobióticos, que praticamente é tudo, venenos. Então, o nosso corpo, ele tem que tirar do nosso organismo. Quem tem ABCB1 com resposta reduzida, que é isso aqui, vai afetar todos os outros. Por quê? Porque você vai ter dificuldade, você tem um nível cérico no sangue, porém você não tem o mesmo nível cérico no sistema nervoso central. O que isso quer dizer? Pior eficácia de anticonvulsivante, de antidepressivo, de medicações que tem que chegar no SNC. Qual a vantagem? Novamente, volta para a população. ABCB1 homozigótico, essa alteração, provavelmente menos encefalite, menos meningite e menos envenenamento. Então, na natureza é bom, para tratar um câncer é péssimo. Esse gene e essa glicoproteína foi descoberta em 1970. Por quê? Era um gene da multiresistência a drogas. Pacientes que tinham esse gene positivo não respondiam à quimioterapia. E aí falaram, mas o que tem nessa desgraça de célula que não entra ao quimioterápico? Foi batizada a glicoproteína P de permeabilidade. Então, tudo que a gente está fazendo aqui agora não é da psiquiatria. Quase tudo foi emprestado de outras áreas e a principal é a oncologia, que está mil vezes mais na nossa frente em relação à genética. Então, a gente olha BRCA1, BRCA2, etc. Não vou falar muito, senão, eu vou estourar meu tempo aqui. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou ter que usar antidepressivos que não passem pela barreira hematoencefálica, que são alguns poucos. Quais são? Mirtazapina seria o principal. Volto para o meu problema da mirtazapina. E outros? Vortoxetina é questionável. Teoricamente, ratos com knockout de ABCB1 tem 2,4 vezes mais vortoxetina dentro do sistema nervoso central. Então, apesar de não ser metabolizado oficialmente por glicoproteína P, existe essa dúvida. Desde venho a facina, também existe uma certa metabolização. Mas, o que a gente faz? Pode usar? Pode. É só usar uma dose maior. Então, tem um estudo interessante, quem lê o livro de farmacoronética vai ver que é um estudo de uns 8 anos atrás com estaloprã. Pacientes normais precisavam de 11mg de estaloprã para remitir um quadro. Pacientes heterozigotos de ABCB1 precisavam de 21mg. E pacientes homozigotos precisavam de 24mg. Todos remitiam, só que com uma dose mais do que o dobro da dose original de quem não tinha essa alteração. Então, vamos lá. O que a gente fez com esse paciente? Do loxetina nele. E aí, o que que deu? O paciente recebeu do loxetina até a dose de 90mg e uma melhora gradual. E aí, o nosso querido amigo WhatsApp, que faz... Gente, só uma coisa, todo mundo pode me mandar mensagem aqui, mas não me manda áudio, pelo amor de Deus. Doutor Luiz, estou melhor do nervoso dos sintomas de ansiedade. Acho que 100% não vou ficar. Eu que falei, é verdade, pensei. Mas estou bem melhor do que com os outros remédios. Estou usando 60mg, mas diminui por minha conta, pois achei que 90mg era demais. Acho que piorei um pouco. Devo voltar ou deixo assim mesmo? Aguardo, obrigado, doutor. Aí você respira 10 vezes, né, e tal. Olá, obrigado pelo feedback, senhor amiguinho. Sim, acho importante você voltar à dose anterior. Lembra daquelas alterações que te mostrei no exame, blá, blá, blá. Acho que o ideal seria voltarmos e mantermos essas doses, além de não interromper o TCC que está fazendo e a atividade física aeróbica. Não tem nada até hoje que se destaque mais do que a atividade física aeróbica dentro do tratamento de qualquer doença psiquiátrica. Eu estou para achar um trial que fale que a atividade física aeróbica é ruim. Apesar de ontem, aquele estudo da plenária mostrando centenários que eram obesos, fumantes, bebiam. Aí você falando, chegaram e perguntaram para o monge assim, monge, como é que eu faço para viver eternamente? Olha, não come carne, não bebe, não faz sexo, não faz mais nada. Eu vou viver eternamente? Ele falou, não, mas vai parecer uma eternidade. Obrigado, desculpa incomodar no domingo, a gente se vê mês que vem, vou com a minha esposa porque ela quer conversar com você, coisas que ela acha que me fazem mal, toda esposa querendo detonar o seu marido. Abraços, fica tranquilo, não é incômodo, só não pode mandar áudio, o texto pode escrever à vontade. Então, este foi o primeiro caso com o Duloxetina. Obrigado.